Fala rapaziada, olha só, panzinha, 125 não pega de jeito nenhum, aqui ó, beleza? Aqui ó, pode ver que já não aparece mais neutro, mas a ignição tá aberta, né? A ignição tá meio zoadinha, mas vem cá, olha aqui agora, vem aqui ó, ó Pedalo, beleza, bora aqui ó, vem aqui na bateria, bora resolver aqui esse problemazinho dessa moto rapidinho, bora lá Vem aqui na bateria, ó, puxa aqui a lateral, beleza, tirei, agora eu venho aqui ó Aqui uma chavezinha de teste, né? Uma lâmpadazinha de teste, chave de teste não Pega aqui ó, vem aqui, muita gente, né? Diz, ah, não pode testar assim não, beleza, aqui ó Se quiser, não tiver a chavezinha de teste, você pode fazer isso, ó Só deu uma encostadinha rápida, aqui ó Deixa aí, tá assim, ó, rapidinho Muita gente diz, ah, você não é modo de testar não Se você tiver uma lâmpadazinha de teste, você só faça isso aqui, ó Colocou aqui, e o outro aqui, ó Deu nada, bateria zero, pessoal Ah, gente, essa moto não funciona sem bateria? Não Mas tem um defeito aqui nessa moto que faz com que ela não pegue sem a bateria, tá bom? Por quê? Vem cá, você vai precisar tirar o banco Você vem aqui, ó, no banco, tira os parafusos, ó Tem dois parafusos Deixa eu tirar aqui o outro aqui, ó Tirei Tirou o banco Você vem bem aqui, ó Deixa eu tirar aqui, ó Esse parafusinho 10 você vai tirar aqui, ó Pronto, pessoal, tirei Agora você vem aqui, ó Esse instinto aqui, ele é chamado de retificador Ele é o que retifica a corrente, né? Ó, retificador Essa peça aqui, dá pra gravar de lado, tá aqui, ó Retificador Ele é que retifica a corrente que vem daqui, ó Do estator Que gera energia pra moto, pra recarregar a bateria Tá certo? Olha só, o fio que você vai procurar Que o defeito aqui tá nele, ó Você vem bem aqui, ó Tira o encaixe aqui, dá pra ver? Ó Tira o encaixe aqui Tirou Aqui, ó Ó, simples assim, ó Fio vermelho solto, certo? Ele é que faz passar carga pra bateria Pra recarregar a bateria novamente com a energia que tá lá no estator Passar aqui, ele manda Essa peça aqui retifica Que é pra não passar nem mais nem menos Só na quantidade certa Depois daí ele retifica, né? Então ele vai moldar a quantidade certa de energia É um regulador, né? É um regulador de pressão De energia É um controlador, vamos dizer assim, né? Beleza, o que eu vou fazer aqui? Agora aqui eu vou só Descasca aqui Coloca lá dentro, lá Tira essa peçazinha aqui Quando aquele de novo, tchan E vocês vão ver como ela vai pegar já Aqui, rapaz Chega aqui junto aqui, ó Já fiz aqui, ó Emendazinha já Tudo direitinho, beleza Ficassei um fio do mesmo tamanho Ou da mesma cor E o tamanho era diferente, né? Aqui, ó Pronto Tamanho já tava curtinho Eu emendei um maior Agora bora aqui, ó Ela vai dar uma demoradinha pra pegar, pessoal Porque Tá totalmente descarregado Mas vem cá, ó Eu acho que vai demorar Prontinho, pessoal Deixa eu te explicar por que Que ela não pega Deixa eu passar pro outro lado aqui, ó Ó aqui, pessoal Deixa eu te explicar aqui O estator Que é o gerador de energia, né? Pra moto, pro sistema Vamos falar desse modo Ele fica aqui Ele gira o motor Pra poder gerar energia Passar pra Recarregar a bateria E a bateria ativar O CD E o CD E mandar pra bobina De ignição E a bobina de ignição Mandar pra vela, né? O cabo pela vela Beleza Quando isso não acontece Se caso não tivesse bateria, né? Mesmo assim Ela pegaria Certo? Deixa eu te mostrar aqui Por que que ela pegaria Ó Vou tirar aqui, ó É pra pegar, né? Eu vou tirar aqui, ó Tirar o cabo aqui, ó Tirei o cabo Vamos pegar lá Aqui, ó Aí, ó Tirei o cabo aqui, ó Certo? Bora aqui de novo, ó Mesmo assim Ela pega Por que, gente? Deixa eu te explicar aqui, ó É o seguinte Por que? Se a bateria estiver conectada Ela manda energia Pra ativar o Vamos dizer assim No modo grosso, né? Ativar o CDI O CDI manda Informação pra bobina, né? Manda pra bobina A bobina manda Um pulso pra vela Pelo cabo E aí, o que que acontece? Quando não tem bateria Essa Essa Vamos dizer assim Essa estrada muda Vamos dizer assim Essa corrente muda Ela vai daqui do estator E já vai pro CDI Não, na verdade Vai pro retificador Do retificador Vai pro CDI Certo? Porque no caso Quando tem a bateria Aqui vai pro retificador Do retificador carrega a bateria E da bateria pro CDI Quando não tem a bateria A corrente vai pro retificador Que é essa pecinha aqui, ó Essa pecinha vem aqui E daqui Já vai Pra ativar O CDI Tá certo? Nessas motos aqui Que tem o CDI eletrônico Agora nessa mais nova Injetada Aí já é outra coisa diferente Tá bom? Tô só explicando Por que O motivo que ela não tava pegando Se gostou Se inscreve Não esquece De deixar aquele likezão E ativar o sininho Certo? Fator de meia de seis horas E de manhã À oito horas Tem Juraflix E aí E aí